Eu vou reunir essa terra. O objetivo de Supiluliuma é vassalar os seus amigos Ititas, que vão estar mais ou menos nessa região aqui, Kurunta e outras facções aqui, para poder manter o que restou do Império Itita. Então todas as construções deles são defensivas, que dão satisfação e influência, moral, manutenção, satisfação, renda e crescimento de mão de obra. Então o objetivo desse cara é vassalar o máximo de Ititas possíveis que a gente conseguir e manter o nosso reino erguido, sem guerra civil. Existem um jeito de fazer isso de maneira fácil, é claro. Tem uns talentos que a gente vai pegando da árvore de tecnologia dele, que vão ajudando. Mas de qualquer maneira é uma campanha que é diferente. Nós vamos estar destruindo pouquíssimas facções com ele. Não vai ser uma porradaria generalizada, que nem foi com o Ramses ou com o Irissu, né? Mas vale a pena. E os problemas do povo do mar, né? Provavelmente vão chegar aqui lá para o turno 30 e pouco, aqui nessa costa aqui. E a gente não vai ter muito problema, não. Simbora. A divindade dele é a harina, as unidades dele são bem básicas. E tem uma questão, né? Ele tem carruagens pesadas muito boas e lanceiros muito fortes. 125 de armadura, cara. Olha isso. Cara, 125 de armadura. Que insanidade, velho. Vamos lá. Proteja a Hattuza. 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 Hattuza is a weak and broken land, left vanquished by the might of Ramses the Great. Now a dark cloud hangs over Hattuza, and the land lies fractured. Shupil Yuma, son of King Tugalia IV, is all that holds Hattuza together. But fate seems set against him. Though he's surrounded by kin, the Hittites are a fickle and treacherous people. Shupil Yuma may be the single exception, but the same cannot be said of his neighbors. Lurking far to the south is the most treacherous threat of all. A follower of the stag god who will stop at nothing to see Hattuza crumble. And that is not the only threat that rears its head. Jealous tribes exist in every kingdom, sowing discord at every opportunity. As the Libo rise against Egypt, so do the Phrygians rise against Hattuza. All while Shupil Yuma fights valiantly to save the lives of his people. I can sympathize with a ruler who must reclaim his ravaged land, desolate from Kaskian attacks. A man who values peace and diplomacy is a rare thing indeed. One who rules through a firm, but fair hand, even more so. I will not let my kingdom be taught in the sun. Our empire is well here. We have to unify the Hittites, which probably are these guys here. Let's see here. I breathe the air. Hittites, Kurunta, Parma, Ansira. These guys here are all Hittites. Beleza. We must be roofing. I will defend my home. History will... I fight for Hattuza. But those Hittites, we will have to be good with them, right? Let's see here. Tech 3, guys. I think I'm going to be good with them, right? But I think I'm going to be good with them here. Or I can go to this right? I'm going to go to this right? I'm going to go to this right. Second as intentions. Let's go to this right with five with all the factions. Because then we can get more friendship with our friends and Hittites. Then I'm going to go to this right with this legado here. Then I'm going to go to Relações Diplomáticas plus 10 with Hittites. I think it's the only thing that will help us to keep everyone united. Really. One thing important that I can see with this guy. He already starts a rei, right? So if you see here on the items... Look, he already has weapons. And this here is more five with all the factions and Hittites. So I'm going to equip a machado nele. Machado celestial de Itahuna. Vamos vir... Ah, não tem como vir na corte agora, né? Só fica disponível depois que eu escolho uma tradição. Beleza. Nossas unidades são muito boas. Esses lanceirinhos são meio fraquinhos, né? É pra ir pelas costas e blá blá blá, né? Ele começa com uma carruagem. Legal, pesada. Law and order. Ótimo contra projéteis. Veremos. Vamos ver o nosso povoado. Entreposto. O nosso deus dá bom. Dá coisa boa pra gente. Olha. Vamos fazer um outpost de comida e recurso, né? Nos outros outposts aqui. Perfeito. É a melhor coisa que a gente... Não, peraí. Aqui vai fazer o quê? Eu preciso de manutenção, né? Vamos fazer manutenção em todos os lugares aqui. Pronto. Depois eu vejo o que eu vou fazer. Acho que aqui... Deixa do jeito que tá. Não vou fazer nada. Vamos vir aqui primeiro. Hattusa. Que é a nossa capital. A gente começa com a... Com a questão da ordem pública baixa. E a influência caindo, né? Pra outros ititas. A gente tem que construir, então... Esse prédio aqui. Centro de refugiados. Que dá mão de obra. E vai ter que construir também um prédio que dá influência pra gente. Que é esse prédio aqui. Acho que esse prédio aqui vai ajudar pra caramba, né? Na real, isso aqui... Isso aqui eu não vou fazer aqui. Isso aqui eu vou fazer em outro lugar. Não dá pra... Esse aqui é nível 3, né? Vamos fazer aqui. Não, vamos fazer de comida ali é melhor. Vamos lá. Centro de refugiados. Refugiados. Mais produção de comida e tudo aqui nessa província. E vamos fazer esse aqui de influência, né? Tem que fazer esse aqui também. Alojamento dos tradutores. É muito importante. Mas esses prédios aqui de influência são muito úteis. Pra ajudar a facção dele no começo a... Gerar recurso e tudo mais. Acabou aqui os recursos. Mas a gente ainda tem pedra pra fazer umas paradas. Deixa eu ver aqui. Aqui embaixo... Eu não vou fazer... Pera aí, não vou fazer isso aqui. Cancela. Não faz isso aqui. Faz aqui. Aqui embaixo tem que ser um forte, né? Porque o cara pode tentar invadir a gente, né? Vamos lá. Tem que se preparar pra fronteira, né? Provavelmente eu vou ter que me preparar pra enfrentar esses vizinhos aqui. É uma coisa bem chata, né? Eu já começo com um vassalo. Legal. Tomara que ele seja forte, né? Porque a província dele nem unificada tá ainda. Vamos lá. Mais entrepostos. Acho que religião seria melhor aqui, né? Vamos lá. Religião aqui. Mais alimento aqui. Beleza. Acabou nossa pedra. Vamos atacar. Vamos enfrentar esse maluco aqui que tá parado aqui. Vamos lá, por favor. Que pode vir pra cá pra ajudar na batalha. Vamos vir aqui. Nossa carruagem pesadona. Vamos ver o nosso rei, cara. Ó. Ó o maluco. Os hititas têm armaduras bem fortes, cara. Todas as unidades hititas, elas são meio pesadas. Eles têm esse bônus de guerreiro da tempestade. Cadê? Essa unidade se destaca no combate nas seguintes condições climáticas. Chuva, tempestade e trovoada. Beleza. Aparentemente, eu não sofro muita penalidade durante essas chuvas, né? Ó as carruagens pesadas. Vamos lá. Vamos vir pra cá. Acho que eu vou ter que subir aqui, né? Não tem muita escolha. Vamos vir pra cá. Vou tentar atropelar alguém aqui. Causar um estrago bonito. Isso aqui é uma ameaça bem alta, mas talvez dê pra atropelar esse cara aqui. Vamos atropelar ele e correr. Atropela e corre. Essa carruagem é muito forte, cara. Beleza, já atropela. Pronto, já corre. Já corre. Nossa, arrancou muita vida, galera. Já arrancou muita vida do cara, tá vendo? Caramba, a carruagem do cara é muito pesada, mano. Eu vou deixar o general escondido ali no mato, ali, enquanto o exército chega aqui. Caraca, ó o cara vindo por aqui, mano. O que você tá vindo por aqui, idiota? Essa carruagem fica presa no meio do mato? Ela tem defesa ruim. Ela tem pouquíssima defesa corpo a corpo, hein? Beleza, não perdemos nenhuma carruagem nesse primeiro ataque. Interessante. Vamos tentar charjar mais uma vez essa unidade aqui. Vamos charjar essa daqui, ó. Vamos pegar pelas forças aqui. Ou a gente pega esses daqui. Essas tribos casca. Vamos pegar as tribos casca, vamos lá. Beleza, deu pra matar bastante. Sai, carruagem. Nossa, cara. Sai, carruagem, sai. Tem três carruagenzinhas presas ali. Não pode deixar presa. Boa, chegou aqui os caras aqui. Vamos lá. Vamos lá. Places, meninos. Chariots, manoeuvram! Vem pra cá. Parece que tem uma carruagem agarrada ali. Olha isso. Ela tá voltando aqui. Nossa, mano. Nós atropelamos outro. Vamos atropelar aqui. Manda esse general pra cá. Pronto para a batalha! Beleza, atropela mais aqui. Vamos atacar aqui. Aqui eu acho que dá pra matar esses caras fácil, fácil, né? Essas tribos aqui. Ataca aqui. Ataca aqui. General inimigo. Então, vim por dentro aqui com a carruagem. Derrotamos aqui esses caras aqui. Dá a volta aqui. Charge esses malucos aqui. Eu vou pegar a atitude avançar aqui. Ou não vale a pena? Acho que não vale a pena. Vamos vir aqui. Vamos chargear o general inimigo. A batalha vai acabar bem rápido, galera. Vamos lá. Eita, mataram o generalzinho da guarnição. Ó a carruagem. Ó o carro, maluco. Ó o atropelo. Recua com a carruagem. Deixa o Super Lili 1 matar esse maluco aqui. Vem chargear aqui. Caramba, espada a Sheen tá ponhando aqui. Vamos chargear aqui com a carruagem. Perdemos uma ou outra carruagem ali no processo, mas tá tudo bem. Beleza, chargeamos aqui. Os caras aqui vão quebrar. Quebrou todo mundo aqui. Já era. Vem pra cá agora. Vamos pegar esse maluco aqui. Pega o general inimigo. Acabou. Cadê meu general lutando? Ele tá aqui no meio. Deixa uns pra mim. Ah lá, voltamos pra correr. GG, maluco. Vitória. Não vou nem correr atrás. Incontestável. Incontestável. Hum. Replenish vai ajudar muito, né? Vamos pegar o Replenish. Diligence is rewarded. Ok. Hum. Vamos pegar uns talentos aqui. Movimento no mar. Coordenada de marcha. Hum. Tem uns talentos aqui que são tipo muito bons, né? Deixa eu ver. Olho vigilante. Eu não sei se isso é bom. Eu acho que o máximo, o melhor que a gente pode fazer. Eu vou maximizar aqui pra gente andar. Porque o nosso exército, ele tem uma terra vasta pra defender, né? Então eu tenho que poder andar muito aqui. Senão eu não consigo fazer as coisas. Eu não vou deixar o meu reino se tornando. Mas não vai ter como recrutar nada por enquanto. Vocês veem que a gente tem pouquíssimo bronze, né? Pouquíssimas facções. Aqui tem bronze, cara. Aqui em cima tem. Aqui tem pedra. Aqui tem comida, madeira. Aqui tem bronze também. Eu vou ter que destruir esses caras aqui. Esses frígios aqui. Vou ter que destruir esses caras pra ter bronze. Porque pra cá não tem bronze. Pra cá não tem bronze. Pra cá é ouro, madeira. Madeira, madeira, comida. Ouro, bronze. Aqui tem bronze aqui embaixo. Vou ter que quebrar esses malucos tudo na porrada, cara. É o único jeito de ter bronze aqui. Vamos lá. Ah lá, correu. Cusão, correu. Eu vou atrás, maluco. Não tô nem aí. Se eu vou ter que entrar no território dos outros. Vamos lá. E vamos lá. Aqui vai ser tranquilo. Pena que eles estão numa colina, né? Estar numa colina dificulta o trabalho da nossa carruagem. Mas uma vez que eu dei a volta aqui, eu vou acabar com eles. Rapaz, essas carruagens são boas. As unidades nem tanto, né? A diferença do espadachim aqui pra... Pros espadachim de Hattuza é uma parada impressionante. Os espadachim de Hattuza... Eles são bem ruinzinhos, cara. Eles têm o bônus de defender aqui que dá mais sete, né? De defesa. Mas é só isso. É bem ruinzinho mesmo. Vamos vir aqui com a carruagem. Vamos pegar um caminho aqui pra trás, aqui pelas árvores. Só pra... Não ser visto pelo nosso inimigo, né? Será que eu consigo subir aqui sem morrer? Será que eu vou conseguir ou eu vou morrer? Vamos ver se a gente consegue lutar sem o mormaço aqui. Senão vai ficar muito quente. Ó. Até nossos lanceirinhos são legais, mano. É legal que a variação cultural, ela é legal a ponto de a gente sentir que tá com uma facção bem diferente. O Total War Faraó, ele conseguiu fazer bonitinho as facções, né? Sem fugir do período histórico, é claro, né? Não que os Total Wars fujam do período histórico, mas... Definitivamente, é muito mais legal assim. Quando a gente pode ver as diferenças culturais. Deixa eu ver... Eu vou ativar isso aqui. E eu vou cercar esses caras aqui por aqui. Eu vou vir por aqui. Enquanto eu cerco esses caras aqui, eu me defendo aqui. Eu vou mandar minha carruagem pra cima. Enquanto esses caras aqui tão defendendo... Com os escudos... Eu vou tentar fazer eles atacarem o meu exército. Se eles atacarem o meu exército... A gente luta defensivo. Vamos pegar esses caras pelas costas aqui. Nossa, vai ser uma humilhação. Continua atropelando a carruagem. Meu, a carruagem atropelou aqui, cara. Vem pra cá, vem pra cá, corre pra cá. Não ataca ainda não. Continuindo pra lá. Esse cara vai me atacar ou não? Vem pra cá com a carruagem. Olha isso aqui. Atacou. Vou tentar segurar ele aqui. Enquanto eu ataco ele pelas costas. Vamos tentar correr esses caras aqui o máximo que a gente conseguir. Pra tirar eles daqui. Os inimigos não tão atacando a gente não. Olha isso. Que ridículo. Vamos lá, carruagens. Olha o tanto de vida que desce dos caras quando a carruagem atropela. É muita vida, né? Vamos se mover pra cá. Machadeiros são até que fortes, mas... Acho que já tá bom. Já dá pra lutar aqui. Vamos lá. Você ataca aqui, general. Fizeram nossos lanceiros fugirem ali, né? Sacanagem, né? Vamos vim cá pra cima. Confundimos os caras aqui, bonitinho, né? Subir colina é uma coisa complicada, hein? Tenho que des... Eu tenho que descer. Subir colina é uma parada complicada, né? Vamos juntar aqui e atacar pelas costas. Vamos atacar aqui primeiro. Vamos lá. Nas costas, trouxa. Pegamos o general inimigo pela back. Aqui a gente pega todo mundo pela... Nossa, aqui é humilhação completa. Vamos mandar as carruagens atacarem outro inimigo agora. Esses caras aqui vão fugir. Pronto. GG, mago. Vamos vir aqui agora. Deu certinho a estratégia de confundir os caras. Vamos continuar aqui. Vamos pegar... Mirar no general inimigo. Vamos lá, doido. Maluco. Ah lá, cara. Veloços e furiosos em Ratuza. Vai ser o nome desse episódio aqui. Veloços e furiosos em Ratuza. Vão ficar aqui esperando. Bom, o general inimigo fugiu. Acho que acabou essa batalha aqui, né? Acabou? Ahn... Acho que não. Mas vamos ver. Vão fazer isso aqui. Vamos tentar pegar esse maluco aqui. Fica aqui, fecha. Vamos cercar esses malucos aqui. O outro general inimigo tá dando a volta ali pra ir embora. Ou a gente continua atropelando o cara aqui. Acho que não vale a pena, né? Vamos só chargear aqui. Olha isso, cara. Muito massa, cara. Eu vou gastar... Eu vou usar muita carruagenzinha pesada, hein? Vitória nossa. Incontestável. Toma! Toma! Maluco! O machadinho é uma baita de uma vantagem, né? O machado, ele faz com que a gente penetre a armadura. Isso é muito roubado. Eu vou tentar voltar pra dentro de Hachi. O mais rápido possível. Olha esse bônus aqui. Mais moral pra todo mundo. Caramba, olha isso aqui. Olha isso aqui. Dá legitimidade e moral. Ninguém foge da batalha agora. Para Hachi. Ok, maximiza isso. Pronto. Pegamos investido em movimento do mar. Não tem nenhuma armadura, não. Nenhum espudo. Não, não, não. Não tem nada pra gente pegar. Deixa eu ver como é que tá a diplomacia. Vassalar. Ninguém pode ser vassalado por enquanto. Mas eu tô subindo, né? A opinião tá subindo aqui, a moral. Mas por enquanto vassalar, não dá pra vassalar ninguém. Eu provavelmente vou estar subindo aqui, galera, primeiro. Pra unificar a arena. Ou eu posso vir pra frija aqui em cima e tomar toda essa região aqui. Que vai me dar bronze, comida, pedra. E é no cantão do mapa, né? Tá deteriorando aqui. E aqui tá deteriorando o menos 13. Porque eu violei fronteiras. E eles não gostam de mim. Eu acho que é melhor destruir esses caras aqui, primeiro. Tenho quase certeza que a destruição deles é melhor. Eles são mais fracos do que os frígios. Bom. Terei que pensar. Eu provavelmente vou ter que vir por aqui, pra frijar a Scania. Porque tem terras que eu quero aqui, né? Sagradas. O Kurunta, que é um outro personagem da facção. O Kurunta, que também é jogável. Ele pode ser nosso aliado ou nosso inimigo. Eu prefiro manter o Kurunta aliado. E vassalar ele. Pra ele ajudar a defender Hachi. Quando os povos do mar começarem a aparecer aqui no nosso território, né? Eu vou pensar. Eu vou pensar. Eu acho que dá pra gente ir relativamente bem com essas unidades que a gente tem no começo. Mas eu vou pensar no caso. Porque eu não tenho bronze, né? Vamos lá. Vamos encerrar o turno. A gente foi bem pra um turno 1, hein? Ahn... Então. Passamos o turno. Como eu tava dizendo. Aqui tá deteriorando, né? Eles tão neutros, blá blá blá. Aqui tá neutro também. Ansira. Tá vermelho. Desfavorável. Eles não gostam de mim. Mas eles não tem nada que eu quero. Eles não tem bronze. Eles não tem comida que eu quero. Eles não tem nada que eu quero. Eu provavelmente vou ter que entrar em guerra com esses caras aqui primeiro em Ansira. Que são os que mais me odeiam. Deixa eu ver como é que tá aqui a questão diplomática. Ansira não é amiga de ninguém. Eu acho que eu posso destruí-los primeiro, galera. São bem mais fracos. Agora a dúvida, né? Eu acho que eu vou deixar eles de boa. Vamos fazer o seguinte. Pra não demorar muito tempo, né? Pra não ficar perdendo tempo com o recrutamento. Vamos destruir a arena primeiro e unificar a nossa província, né? Se não, a gente vai ter que ficar perdendo muito tempo indo atrás dos nossos inimigos aqui. Vamos lá. Dá pra ter dois machadeiros que são muito fortes. Contra escudo. Deixa eu ver o exército do meu inimigo aqui. Tá, não dá pra ver o que tem. Beleza. Mas eu vou estar recrutando dois machadeiros. Eu vou ficar com o bronze meio calejado, né? Mas tá tudo bem. Vai dar pra invadir com esses caras aqui. Ah, uma coisa sobre o Super Liliuma, né? Quando ele tá na atitude acampar, ele ganha um bônus muito alto, né? E eu consigo me recuperar no território do inimigo. Então eu tenho que ficar ligado nisso. Vamos lá. Construções disponíveis em Hattusa. Eu tenho um de mão de obra. O que eu posso fazer aqui? Ah, eu posso fazer isso aqui, ó. Satisfação nessa província e geração de comida. O que eu vou fazer aqui? Isso aqui é muito bom ter um aqui onde gera comida e um aqui. Vamos lá, vamos passar. Nossos inimigos pretendem ficar parados dentro da cidade, pelo que eu tô vendo. Mas eu não posso ficar parado muito tempo, né? Oito. Sete. Vamos declarar guerra contra eles aqui em Harina. Aqui nessa região aqui. Então vamos lá. Vamos ter que acabar que isso está deteriorando, né? Não tem o que fazer. Vamos lá. Guerra doido. Nós temos... Nós temos aliados que podem nos ajudar, mas... O negócio aqui é guerra. Ele tem o que aqui? Legitimidade. Eu não vou destruir nada que dá legitimidade, porque eu vou usar esse recurso depois. E se eu destruir o que ele tem, eu vou me prejudicar. Vamos entrar aqui no território dele. Vamos saquear. Vamos prejudicar as terras dele. Ele vai ter que atacar a gente aqui. Se ele não atacar a gente, a gente faz um cerco nele. E acaba com ele. Aqui é o seguinte. Eu tô com dois de mão de obra, né? Será que eu deveria fazer um... Uma bastilha aqui? 550? Olha. Vamos pegar... Pedra com algum amiguinho? Porque a gente tá direto na fronteira com o cara ali, né? Eu vou unirar essa terra. Eu... Vamos lá. Você tem pedra pra mim, amigo? Talvez, juntos, nós possamos unirá-la. Droga, tem pouca pedra. O cara tem pouquíssima pedra. Vamos lá. Vou ter que pegar pedra com o outro cara. Vamos lá. Eu estou interessado em ouvir o que você tem para oferecer. Duzentão com você. Isso aqui é o quê, maluco? Isso aqui é madeira? Então toma madeirada. Vamos lá. O bom é que a gente pode declarar guerra e continuar idôneo, né? Aqui... Putz, eu sou burro. Deixa eu pegar... Upgrade primeiro nessa cidade aqui? Ou eu faço logo... Não, aqui tá na outra fronteira. Eu sou burro, mano. Vamos dar upgrade aqui primeiro. Depois a gente pega o prédio. Eu vou ter... Não tem problema porque eu vou ter o recurso necessário. Mas eu construí errado. Depois a gente tem que fazer isso aqui, ó. Na real, pera aí. Vamos ver. Cancela aqui. Preciso de mais mão de obra pra fazer isso aqui. Não tem problema. Vamos fazer isso aqui primeiro. Crescimento de mão de obra aumenta nessa província aqui, de qualquer maneira, quando constrói cidade. Vamos passar. Venha me atacar, inimigo. O cara não ataca, mano. Tá de sacanagem comigo, né? O cara não ataca. Eu vou ter que pilhar as coisas dele, né? Eu vou ter que ficar pilhando as coisas desse maluco aqui, porque ele não ataca. Vamos vir aqui. Vamos tentar fazer um cerco aqui. Complicado isso aqui, hein? 7,37, bicho. Vamos melhorar esse prédio aqui. Satisfação e influência. Influência alta vai me dar produção de recursos. Satisfação vai dar mão de obra. Vamos embora. Vamos passar o turninho. Opa! Kurunta que é madeira por comida. Olha. Eu preciso de bronze, meu amigo. Mas tá tudo bem. Não, não vou te dar bronze, não. O cara descobriu a minha emboscada, mano. Isso me deixa com muita raiva, cara. Deixa eu ver. Ávido. Olha isso aqui. Eu posso atacar esse cara aqui, mas eu vou só me ferrar. Deixa eu ver o exército aqui dentro. Dá pra ganhar, né? Hum, dá pra ganhar. Vamos lá. Eu tava zoneando ele, achando que ele ia sair, mas ele não vai. Vamos lá. E vamos lá. Ah, não vai ser fácil essa batalha aqui. Mas a gente vai tentar aqui chegar. Hum, dentro da cidade e capturar essa região aqui primeiro, né? De recurso. Acredito que se eu capturá-la. É. Eu vou ter uma vantagem muito grande aqui. Hum, vamos vir aqui. Vamos vir rápido. Atacar por várias direções é bom. Eu acho que eu vou pegar essa carruagem aqui. Eu vou dar uma volta aqui. Tá dando porrada nos caras aqui, né? Tem uma boa velocidade de batalha, mas a armadura deles é terrível. Ah, vamos pegar esses caras aqui. Será que vale a pena atacar aqui? Lanceiros frígios? Esses caras são muito fortes. Vamos ver, vamos ver o que a gente faz aqui. Talvez a gente tenha que esperar um tempo pra atacar com os lanceiros frígios ali. Senão eu tô fudido. Acho que eu vou vir pra cá, maluco. Vamos vir pra cá. Vamos pegar a carruagem aqui. Ataca aqui. Fica longe desses merdas aqui. Controla a carruagem separada. Não sei porque eu juntei. Já ataca aqui pra matar. No general eu poderia separar, né? Pra ele não tomar tiro, mas agora já era. Beleza, estamos dando a volta aqui pra não tomar tiro dos caras. Matamos um montão de gente aqui pra carruagem. Elas se combateram nas costas, né? Que é uma coisa boa. Não sei se a gente vai conseguir matar. Mas o dano foi pesado neles. Vamos ver se eles morrem. Tão fugindo. Tão fugindo. No que eles... Boa, perfeito. Perfeito. Carruagem vem pra cá agora. Pegar a carruagem, vem pra cá agora. Olha os caras correndo da gente, mano. Os caras estavam correndo da gente aqui, cara. Que doideira. Vamos pegar a carruagem. Conseguimos atravessar aqui. Agora vem pra cá com os lanceiros. A gente já traiu os malucos. Vamos vir pra cá, pra dentro. Aqui vai ser tipo... A gente vai segurar o máximo que der aqui. Não. Não, não, não. Volta, volta, volta a carruagem. Caralho. Lanceiro frijo aqui, lanceiro frijo aqui. Vem pra cá. Caralho, mano. Não é isso. Não tá dando pra se movimentar aqui. Os caras fecharam a gente aqui. Vamos atacar aqui. Esses caras aqui com a carruagem. E os lanceirinhos ali. Vamos vir aqui com o nosso general. Dar a volta aqui. Querem trolar a gente. A gente trola também, seus trouxas. Aqui tá morrendo tudo que ele cercou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, chariots. Se der certo aqui, vamos fazer o seguinte. Vamos charjar... Eu não vou lutar com o lanceiro frijo nem ferrando. Eu vou pra cima dos fundeiros aqui. Ah, mano. Que char de merda. Agarrou em algum lugar. Nossa, cara. Que merda. Agarrou. Carja aqui. Pronto. Prende aqui. Aí, agora tá matando. O cara tinha agarrado, velho. Você tá maluco. Agarrou ali. Vamos pegar aqui nossos lanceiros aqui. E você pra cá. E vem vocês dois pra cá. Melhor coisa que a gente faz. O general tá dando a volta aqui, porque ele é um imbecil. É pesadão. Não pode entrar aqui junto com os caras. Se ele pudesse entrar junto com os caras, era nosso aqui. Por que esses caras não tão lutando, velho? Agora luta. Beleza. Conseguimos tecnicamente ganhar aqui, né? Eu acho que eu vou direto pro centro da cidade aqui. Pro plaza central aqui. Vamos lá. Vamos lá. Carruagenzinha, né? Basicão aqui. Eu vou charjar a lateral pros caras não poderem fugir. Mano, olha essa bagunça aqui, cara. Uma batendo na outra. Vai lá. Pronto. Charjou a lateral aqui. Ferrou os caras aqui um pouco. Bate aqui. Pronto. Já sai. Morreu essa carruagem aqui, galera. Adeus. Adeus carruagem. Chegou no fim da vida já. Eu vou te lembrar. E você pra cá. Esses caras fraquinhos não dão conta. Esse aqui avança pra cá. Melhor coisa que a gente vai fazer. Conseguimos recuar com a carruagem ou não? Vai ficar uma presa aqui, ó. É sempre assim. Então já recua pra cá, vem pra cá. É o tempo que a gente vai ter que fazer aqui. Sabotagem. Vai pra cá, maluco. General tá lutando aqui. Com os fundeiros inimigos aqui. Vai matar tudo. Caramba, mano. Esses caras não morrem, não. É muito forte esses caras, velho. Beleza, prendemos aqui o inimigo aqui. Mesmo que a gente vá falhar no que a gente quer fazer, a gente tá segurando os caras aqui e tá cansando eles. Basta que eu capture um ponto da cidade. Não preciso capturar a cidade inteira. Basta que os machadeiros e o general cheguem no local correto. Vão vir aqui. Eu preciso capturar apenas um ponto. Boa. Boa, atropelamos aqui. Perfeito. Ataca tudo junto aqui desse lado aqui. Mas o atropelo aqui. Boa, charge pelas costas aqui. Supri-Lilma. Toma. Perfeito. Bota pra correr aqui. Bota pra correr aqui. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá com a carruagem. Senão a gente vai perder. Pô, aqui a gente fez o cara... Aqui a gente fez o cara correr. Perfeito. Matando todo mundo aqui. Meu, que batalha ferrada, hein? Vou dizer um negócio. Vamos lá, carruagens. Puxa, o lanceiro Frígio tá dando a volta aqui. Aí é complicado. Vai ter que ser o último charge. É o último. Esse é o último charge de carruagem aqui. Pronto. Esse pegou em cheio, mas não matou ninguém. Impressionante. Beleza, eu tô... Olha isso, cara. Os caras não fogem, galera. Entra cá. É... É... É complicado a situação da gente. Aí, vamos vir pra cá. Vamos vir pra cá. Eu acho que eu vou querer vir pra cá. Vamos lá. Se a gente não fizer isso... Vamos vir pra cá. Matar a filha da puta aqui. Encher no saco, mano. Machadeiro aqui. Talvez eu tenha... Por que esse cara não consegue ficar aqui? Olha isso, velho. Sai dessa porra de formação, cara. Fugado da merda, cara. Carruagem agarrou. Não teve o que fazer aqui. Não teve o que fazer aqui, não. Beleza. Tamo ganhando aqui. Esses lanceiros anatolianos com armadura não tão aguentando não, galera. Tá rolando uma briga severa aqui, maluco. Cê tá doido? Vamos vir aqui com os machadeiros aqui devagar pra não cansar muito. Aqui a gente tá correndo atrás dos fundeiros aqui. Talvez pegue, talvez não. Tamo ganhando aqui. Maluco, esse general vai cair. Do que se o general cair, a gente ganha aqui. Mata o general agora. Ih, tá começando uma tempestade, galera. Ganhamos aqui. Aqui desse lado é nosso. O general vai aguentar. Os inimigos agora vão entrar em fadiga enquanto a gente tá indo devagarzinho aqui. Aquece e glória. Olha esse aqui. Trouxa. Vindo atrás de mim aqui, esses lanceiros. Olha. Aquece. Já faz aqui o negócio aqui. Vamo lá, general. A gente precisa matar esse merda aqui, cara. Mata aqui. Todo mundo que tá aqui precisa ganhar aqui, cara. Continua lutando aqui. Mata aqui, fãs. É pra lutar eternamente aqui, doido. Eu vou matar o general inimigo. Não é pra ficar que nem imbecil parado ali, não. Ah, vamo lá. Eu tenho que charjar os lanceiros frígeos? Ou eu vou... Eu vou charjar aqui. É melhor a gente charjar aqui, porque eles são muito fortes. Se a gente não matar eles, a gente não vai passar. Pronto. Tão morrendo. Se a gente não matar esses caras, a gente vai perder. E é isso aí. Aqui nossos lanceiros fugiram, tadinhos. Porra, vocês pararam! No caminho! Caralho! Era só ir no general inimigo. Os caras pararam no caminho. Como é que pode, velho? Esse jogo tá me dando raiva. Não é pra parar no caminho, não! Não! Beleza! Beleza! Conseguimos aqui! Quebramos aqui os inimigos Acho que o objetivo é vir pra cá agora Controle da produção Eu não vou nem tentar tomar a praça central com esse general aqui Full HP E os freedios vindo ali Eu vou tomar a outra região ali Se esses caras aqui fizerem o favor de matar o general inimigo Por favor Eu Eu talvez consiga Tomar as outras regiões do jogo aqui Vamos lá Melhor coisa que a gente vai fazer aqui mano Segurar aqui Ficar longe dessa praça central aí Boa, matamos o general inimigo Perfeito É aquilo, não é porque matou o general inimigo que ele vai embora né Vamos vir pra cá Vamos vir pra cá Esses aqui com caveirinha não voltam mais galera O resto talvez possa voltar Mas os de caveirinha não Maluco que batalha insana Vamos acelerar um pouquinho aqui Senão a gente não chega nos caras nunca Vamos lá Olha isso Pronto, chegamos aqui Esses aqui mais atrás Fiquem aqui pra proteger o general Perfeito Os inimigos agora estão em pouquíssimos números Tem esses lanceiros frígios aqui Tem o general E é só Como eles vão segurar eu não sei Mas esse lugar aqui é nosso Vamos lá Defende aqui Pronto Vocês vão lutar até morrer aqui Meus amigos Essa cidade aqui vai ser minha E o Supilulilma E os demais vão ficar aqui Cerca aqui Deixa eles lutarem Deixa eles se matarem de lutar Contra essa primeira linha de defesa aqui Enquanto a gente tá segurando aqui Opa 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 Vamos pegar o general inimigo pelo lado aqui Pronto, perfeito Vamos cercar o general inimigo aqui O último dos generais Versão brasileira Everett Bicha Vamos lá Mata todo mundo aqui Doido Cercamos o cara aqui Acabou Eu acho Acho que Não vai por aqui não Vem por aqui mesmo Vamos tudo no general inimigo aqui GG A chuvarada realmente muda a visibilidade do campo de batalha Mas ela não é definitiva Principalmente quando você tá com a facção como a minha Que tem vantagens Durante chuva Essas coisas Vamos vir aqui Vamos cercar esses caras aqui com o Supilulma Supilulima 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 Como é que fala o nome do general Ou a gente toma o centro aí Minha Acho que eu vou é tomar o centro da cidade aqui Acho que eu vou é tomar o centro Não Vamos cair na porrada Melhor coisa que eu faço Vamos lutar com honra né Honor Não é muito fácil lutar quando a gente tá cansado Mas a gente pode lutar até matar os caras aqui É o melhor que a gente pode fazer Bom Os inimigos estão fugindo Tomaram um charge pesado nas costas Nossa isso foi pesado pra eles galera Pronto Agora ataca o general inimigo Acabou Maluco Acabou Ganhamos Cara Que batalha foda Meu amigo Ah Vitória Caramba Caramba Vingança Olha isso cara Não perdemos ninguém A carruagem upou pra caramba Ótima batalha Ótima Pronto Ganhei um bônus chamado Ásid O que que esse bônus faz? Mais defesa pra todo mundo Obtive Um punhal Legal Eu vou começar a pegar agora o Replenish Pra gente A arena agora é nossa Eu posso dar upgrade aqui Nessa região aqui Eu vou gastar muito menos pra manter as unidades Ou Eu posso guardar Guardar essas coisas aqui pra terminar Quando terminar Hoje eu posso terminar agora né Já vamos terminar agora aqui Tô sem pedra Precisa de 550 Tá de sacanagem né Vamos vir aqui Esse cara é Itita Acho que esse cara não é Itita Vamos pegar com Kurunta Eu tenho certeza que você tem muitas palavras que você deseja compartilhar Me dá um 100 de pedra aí Kurunta 50 Olha só É baratinho pedra com ele cara Vamos pechinchar Pronto Obrigado aí Kurunta Vamos lá Pronto Fiz aqui um Outpost aqui GG Agora o que eu posso fazer aqui Nada Vou ter que esperar Eu conseguir A pedra o suficiente Pra fazer isso aqui Bom Eu devastei o lugar aqui do maluco né Eu vou ter que consertar depois Era um lugar sagrado pra ele também E pra mim também Não só pra ele Vamos ver o que a gente pode recrutar aqui Pra não ficar Prejudicado né Lanceiro não pretendo utilizar Não que eles sejam ruins né Mas eu não vou utilizar agora não Olha arqueiros Arqueiros Ititas Não sei se vale a pena É do pool do meu vassalo isso aqui Unidades vassalas Bom Vamos pegar dois azagareiros aqui E eu vou encerrar por aqui galera Esse foi o nosso começo Com o Supiluluma Eu achei Desafiante E a gente tem um longo caminho Pela frente Onde a gente vai ter que unificar Essa região aqui Depois vassalar um monte de gente Pra vocês verem aqui ó Tem muita gente que tá subindo A opinião aqui Que eles gostam de mim Mas tem muita gente que tá caindo A opinião O tempo vai dizer Se eu consigo vassalar ou não Quando eu pegar o bônus aqui De Segundo as intenções E depois eu Começar a construir uns prédios Com mão de obra Aí eu pegar isso aqui Aí a gente vai conseguir Vassalar muita gente Com facilidade Mas esse foi o nosso começo E vejo vocês no próximo episódio Fui